Meu Deus, meu Deus, olha aqui, gente! Gabriel, tudo grande, mandou uma foto do pau-brasil dele. Muita gente gosta! Queremos pau-brasil! Queremos pau-brasil! Queremos pau-brasil! Calma, calma, calma! Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Mas a gente não esperava uma coisinha melhor, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver também. Deixa eu ver que isso aqui eu tenho experiência... Eita, não, não, não dá, não. Olha, xoxo, capenga, não dá. Gente, é verdade, hein? Parece que nem tudo é grande nesse Gabriel, tudo grande, hein? Que decepção. Deixa eu ver, mostra aí. Eu sou meliê aqui, peraí. Dá zoom, 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 que tá pouco zoom. Gente... Gente... Isso aqui é um Leroy Milton! É o Leroy Milton! É o Leroy Milton! Com certeza! Gente, eu mandei a foto da minha parte íntima pro idiota do Mildinho! Cancela aí pra mim, por favor! Ih, gente! Acabou a energia na Academia Milton! Gente, como assim? Ai, é fob... Formidável! Que alegria! Sem água, sem luz! Ei! Não tem internet, então meu luto foi cancelado? Boa! Muito obrigada, minha Nossa Senhora dos Halteres! Você fez certinho o combinado. Oi? Eu escutei combinado? Você ouviu combinado? Como assim, gente? Combinado? Ah, o combinado de que eu e Kelly estão juntas agora. Nós somos um casal. Oi? Gente! Sem água, sem luz, o nosso treino ecológico vai ser raiz! Não, gente, sinceramente, eu não acredito. Vocês acham que eu seria capaz de conchavar com Kelly, mandar ela sabotar o quadro de luz pra acabar a energia, parar a esteira, parar ar-condicionado só pra não ter custo? Gente! Vocês acham que eu seria capaz de dizer que eu tô preocupada com o planeta só pra poder economizar? Isso é fake news! Mas tudo bem! Tem gente realmente que acredita em ET, tem gente que acredita em terra plana, tem gente que acredita até em pedreiro que entrega a obra no prazo certo. Mas eu não. Eu acredito em ecologia. Consegui! Para, não faz isso. Sai fora, ó. Não é tintar, não. Tinta pra lá, vai fora. Combinado! Ih, não sei do que ela tá falando, não. Vamos lá! Que o treino ecológico é raiz, e tá todo mundo ótimo! Ninguém tá morrendo, ninguém tá quase desmaiando de falta de água, de falta de ar-condicionado, meu pai. Sinto o bapho do satanás de tanto calor aqui no meu cangote, ó. Gente, olha, é que nem hot yoga. Tá super na moda, chique, o povo paga uma fortuna pra fazer isso. Pois é, né? Eles pagam uma fortuna por uma coisa que a gente tem de graça aqui no Brasil. Eu amo os ricos. E aí, gente? O que é isso? Sair pra comprar água, vocês estão parecendo aqueles palhaços no final de festa. Peraí, peraí, peraí. É, é. Não, gente! Gente! Vamos voltar aqui. Vamos voltar pro treino, porque a gente vai morrer, mas a gente não vai matar o meio ambiente. Isso aqui tá parecendo uma academia da Idade da Pedra. Aí é que você se engana, minha querida. Aí é que você se engana na Roma Antiga. Aqueles gladiadores gostosos, maravilhosos, sarados, que tinham uma entrada assim. Todos eles treinavam sem água. Todos eles treinavam sem nada. Treinavam sem um vento gelado no sovaco. Caiu! Eu cansei, gente! Eu vou comprar uma água minha ali na cantina, de 30 quanto mesmo. Não! Calma, Glória. A gente nem chegou na melhor parte. Qual? Quando acaba? Não. Quando a gente faz a dança do Tarzan. Isso se a gente chegar vivo até lá, mas... Um detalhe. Nossa, Johnny, mas na moral, eu cheguei agora, cara, já tô morrendo aqui. Justo hoje que eu mandei um nude pra uma gatinha aí, ela nem mandou de volta. Foi você? Não foi o Miltinho, não? Como é que você sabe? Como é que você sabe? Eu não sei. Ai, que bom que você não recebeu meu nude. Quer dizer, o nude dela. Vamos lá, gente. Vamos lá? Que já tá chegando a hora da gente ir, mano. Isso! A hora da gente desmaiar, adorei. Não, enjoado! Desculpa, fui grosseira. Você não tá percebendo que ele desmaiou porque ele está desidratado? Não! Na verdade, sim. Eu desmaiei, mas voltei, porque eu preciso confessar uma coisa. Não, eu não sei se você, hein? Eu desmaiou, mas voltei. Eu desmaiou. Eu desmaiou. Eu desmaiou. Eu desmaiou.